Olá, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado aprovou a reforma da Previdência dos Militares e o texto inclui ainda uma reestruturação da carreira deles. Sobre isso a gente conversa no programa Argumento com os senadores Alci Lucas do PSDB do Distrito Federal. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor foi um dos senadores que participou ativamente dessa discussão, chegou a apresentar emendas e depois as retirou. Na prática, hoje os militares saíram ganhando com essa reforma? Não tenho dúvida, né? É um sonho antigo, desde 2001 que nós temos essa luta de reestruturação da carreira. Evidente que tem algumas distorções e foi exatamente o motivo que eu apresentei as emendas. Mas o plano de carreira está muito bem estruturado. Se fosse para começar tudo do zero, seria excelente. Exatamente o espírito de manter os policiais no quadro das forças. Cada dia mais se capacitando, porque agora cada curso tem um percentual de aumento. Ah, isso eu falo dos policiais, porque agora policial, militar e bombeiros passam a incluir esse... É, os bombeiros e militares, da polícia militar, foram incluídos, mas no sentido de ter uma legislação nacional e na prática para eles terem a integralidade e a paridade, ou seja, para que quem está na reserva e na ativa tenha o mesmo salário e quando você vai para a reserva também ter o mesmo salário. Então, isso é paridade e integralidade. Foi o que os militares conquistaram. No caso do DF, por exemplo, a gente acabou perdendo, porque nós já temos paridade e integralidade. O que nós ganhamos foi apenas o aumento da alíquota, do desconto da Previdência, que a partir de fevereiro vai para 9,5 e depois 2021 passa para 10,5. Mas, realmente, era a vontade da maioria do país, por isso que nós trabalhamos aqui para ter o aumento salarial também do DF, para compensar essa reforma que foi feita. Agora, para as Forças Armadas, evidentemente que tem muito questionamento, principalmente do pessoal da graduação, do pessoal do segundo sargento, terceiro sargento, que tem um percentual de aumento menor do que os generais, do que os coronéis, porque, na prática, esse projeto não é um projeto de aumento, é um projeto de reestruturação. Só para traduzir, o que se criou foi um adicional que dava percentuais diferentes de acordo com a patente, não é isso? Exatamente, para criar uma escada, percentuais diferenciados, para você iniciar a carreira e você ter o topo da carreira com o galgando, evidentemente, na medida do tempo e na medida da qualificação dos cursos, até chegar no ponto alto da carreira. Então, isso foi muito bom. Agora, evidente, quem foi para a reserva recentemente não vai poder fazer os cursos de capacitação agora, de altos estudos e tal. Então, em princípio, ele se julga prejudicado, porque ele vai ter um salário menor do que o da carreira e que vai poder fazer esses cursos todos. Mas nós temos aqueles que foram antes de 2001, que na época tinha o ponto acima, o cargo acima. Então, se o cara era primeiro-tenente, ele era promovido a capitão, se era capitão e a major, isso acabou. Mas quem foi para a reserva até 2001 tem esses benefícios, tinha o quinquênio. Então, tem essas correções de quem foi agora. Da mesma forma, nós temos o quadro da reserva especial, também estão defasados, o salário deles. Então, a gente apresentou as emendas, exatamente que isso objetiva. Primeiro, em momento algum, a gente gostaria ou faria trazer qualquer prejuízo para as forças armadas. Todos os senadores aqui, de uma forma geral, reconhecem a importância do plano de carreira, da reforma. Então, para evitar que voltasse para a Câmara, que nós estamos no final do ano, praticamente encerrando as atividades, se a gente fizesse qualquer modificação no texto e se voltasse para a Câmara, a Câmara não votaria este ano, só o ano que vem. E mesmo o ano que vem, por ser ano eleitoral, dificilmente essa coisa aconteceria. Então, eu preferi, e foi uma negociação que fizemos, eu preferi retirar as duas emendas. Depois que tive três reuniões, eu tive a reunião com o ministro da Defesa, juntamente com o ministro general Ramos, com toda a equipe econômica. Depois tive a reunião com o próprio presidente da República sobre isso. E ele entende, ele foi, nós trabalhamos junto na Comissão de Defesa Nacional da Câmara, eu fui deputado junto com ele. Então, ele sabe de todos esses problemas, dessas defasagens, dessas injustiças que foram cometidas com as forças armadas desde 2001. E o senhor até anunciou, durante o debate na comissão, que o governo estava disposto a criar uma comissão para seguir estudando o projeto. Foi o acordo que nós fizemos. Exatamente, olha, eu vou retirar minhas emendas, mas nós temos que fazer esses ajustes. Então, essa foi a vantagem. Em vez de peitar e ir para o voto, e que dificilmente nós ganharíamos no voto isso, porque, evidentemente, as lideranças sabem da importância da votação desse projeto. Então, a gente preferiu deixar uma porta aberta. O governo assumiu um compromisso comigo, e eu vou participar da comissão, inclusive, representando o Senado, onde nós vamos buscar a correção de alguns problemas. Então, por exemplo, o quadro especial. O pessoal que está na reserva do quadro especial, o governo vai poder corrigir, inclusive, por decreto mesmo. Nós vamos fazer o ajuste ainda, mas a informação que tem inicial é que pode ser feita por decreto, então, essa correção. Alguma correção virá. Não sei ainda exatamente como, quanto, mas isso não vamos discutir nessa comissão. E vamos buscar avançar ainda mais com relação a outras questões, outras reivindicações dos militares. Falando em reivindicações, as baixas patentes chegaram a se queixar, dizendo que esse era um plano que privilegiava muito, no fundo, o topo da carreira militar, os chefes. Isso pode ser revisto nessa comissão? Pode, tudo pode. Agora, eu não sei, óbvio que o presidente não vai poder, o governo não vai poder fazer a correção de uma vez só. Nós temos muitas dívidas aí com as Forças Armadas. Eu estava dizendo aqui a questão dos planos econômicos. O governo orientou, as Forças Armadas orientou aos militares que não entrassem na justiça com relação aos planos. Quem entrou, foram poucos, ganhou a ação e recebeu os 28% de aumento. E, na prática, os seletistas ganharam, os servidores civis também ganharam. Então, tem essa correção para fazer. Nós temos aí o salário de família dos militares, que é 16 centavos, não paga nem a tita do contra-cheque. Nós temos aquele auxílio transferência, que as pessoas antigamente recebiam para mudar de um local para outro, que são obrigados de dois em dois anos, também está defasado. Então, tem uma série de dívidas que a gente vai discutir e ver o que pode ser ajustado com relação a essa comissão. Agora, senador, por outro lado, a economia para o governo. Quando o senhor falou das renúncias dos militares e o próprio governo, muitas vezes, chegou a colocar a reforma da Previdência feita para todos os brasileiros não militares, como um remédio amargo, porém necessário. Por que o dos militares não pode ser um pouquinho mais amargo também? Tem que ser tão docinho. Exatamente por isso, porque em 2001 teve uma medida provisória, na época do Fernando Henrique. Ele mandou uma medida provisória, que não foi votada até hoje, onde tirou uma série de benefícios que os militares tinham. Exatamente o que eu expliquei, a questão da exompa reserva com ponta acima. Para você ter ideia, os filhos dos militares tinham a pensão vitalícia, perderam também. Então, praticamente, eles tiveram uma reforma lá atrás. Então, agora, você vê que a gente projetou uma economia de 1 trilhão e 200, acabou que a gente aprovou aqui e ficou em 800. Na reforma da Previdência Geral. Na reforma da Previdência do Civil e dos seletistas. Agora, das Forças Armadas, a previsão inicial era 90 bilhões, mas exatamente com a restação da carreira, para corrigir essa defasagem, você vê que os generais, o top das Forças Armadas, eles ganhavam a metade do que ganha o ministro, que ganha um deputado, um supremo. Então, foi corrigido isso. Agora, para você ter um plano de carreira organizado, você tem que ver o topo e você botar as patentes todas, as graduações, até chegar no soldado. Então, essa distribuição, ela foi bem feita, mas levou a isso. Algumas graduações ficaram com um aumento pequeno, em relação ao maior. Então, o governo ficou com 10% da economia que esperava inicialmente. Caiu de 97 para 10 bilhões. Mas o governo reconheceu dessa defasagem e está corrigindo exatamente nessa reestruturação. E aí teve uma economia de 10 bilhões, porque houve 90 e poucos bilhões de Previdência e uma reestruturação de 80 e poucos bilhões. E agora, diante dessas negociações, das quais o senhor participou diretamente, há um ambiente no Senado para a votação do projeto. Lembrando que o projeto não sofreu nenhuma alteração, então ele já sai daqui direto para a caneta do presidente. Exatamente. A proposta é levar o plenário, agora aprovar no plenário e encaminhar exatamente para o presidente sancionar, para entrar em vigor imediatamente. Senador, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Nós conversamos neste programa com senadores Alci Lucas, do PSDB, do Distrito Federal. O nosso tema, a reforma da Previdência dos Militares e a reestruturação da carreira deles. Esse projeto foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, sem qualquer alteração em relação ao texto que veio da Câmara dos Deputados. Por isso, ele já está pronto para, uma vez aprovado no plenário, ir direto para a sanção presidencial. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada por essa conversa. Este foi o programa Argumento, que se você quer ver de novo, ou ver qualquer outro programa da TV, pode assistir pela página na internet, senado.leg.br.tv ou também pela página no YouTube, o endereço aparece aí na sua tela. Se você quiser falar com a gente, deixar seu recado, fazer qualquer comentário, pode também usar o telefone 0800-612211 e você não vai pagar por essa ligação, ela é gratuita de qualquer lugar do país. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até a próxima.